Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius cineasta aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius dos filminhos aqui comigo, porque, olha, as engrenagens do novo filme de Mortal Kombat já estão girando a todo vapor aí, rapaz. Nós tivemos confirmação de quando começam as filmagens, script na mão do Todd Garner, entre outras informações também ele respondeu alguns tweets, HBO Max bombando aí pro Mortal Kombat, então tem muita coisa pra gente poder comentar aqui nesse vídeo com vocês e, obviamente, dar a nossa opinião a respeito das coisas que estão acontecendo. Então já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, começando aqui com o primeiro post que nós temos que mostrar pra essa galera maravilhosa. Tudo começou, meus amigos, na verdade tem algumas coisas que já rolaram antes, mas o grande foco da parada aqui foi o nosso querido Mechad Brux, no seu story lá no Instagram, confirmando pra um cara que perguntou pra ele quando que vai vir a sequência e tudo mais. E ele simplesmente foi lá e respondeu aqui, ó, como vocês podem ver, tem até a carinha dele aqui e tudo mais. Eu peguei uma imagem porque o story já sumiu já, porque é 24 horas que fica lá e depois some, né? Mas eu fui esperto pra poder tirar um print antes. Ele tá dizendo aqui que eles começam as filmagens no mês de janeiro. Ou seja, já temos data para o início das filmagens aí, então não esperem um trailer em breve, entendeu? Porque as filmagens é só no ano que vem ainda, aí vai ter a fase de pós-produção e aí eles devem montar um trailer com as cenas e tal. Mas isso quer dizer que a gente vai ficar sem notícias durante esse ano a respeito do filme? Claro que não. Porque o Todd Garner e os atores que já estão participando do primeiro e vão voltar pro segundo, a galera é muito esperta, Alandos. A galera é muito esperta. Nós vamos pra próxima postagem aqui, que é o seguinte, manos, ó. Nós tivemos esse cara aqui, o Quincy Brown, parabenizando o nosso querido Todd Garner por conta do um ano, né? Que teve o filme aí nesse mês de abril e tudo. E aí o Todd Garner simplesmente veio aqui e respondeu o seguinte, mano, ó. E aí já emendando um post aqui com relação a essa parada do roteiro que ele falou, se vocês repararem na imagem do Todd Garner aqui, ó, do perfil oficial dele, ó. Ele colocou, ó, Mortal Kombat 2 escrito por Jeremy Slater. Ou seja, isso é uma foto que ele tirou da primeira página do roteiro que ele já tá ali em mãos. Eles já estão ali trabalhando naquela fase de pré-produção e tudo com o nosso querido Jeremias. E junto com os atores também, obviamente, vocês vão ver ainda algumas postagens aqui relacionadas a isso. E aí, Alandos, e as expectativas, meu amigo, pra esse roteiro agora nas mãos do Todd Garner? Eles já estão trabalhando na parada. Será que vaza de novo? Igual o outro vazou, tá, não é? Olha só, hein? Vou falar pra você que eu tô curioso, né? Esse é um que eu queria que vazasse. Diferente do outro lá que vazou, a gente ficou na mal decepção. O Jeremias foi quem escreveu o roteiro do Moon Knight, né? Sim, do Cavaleiro da Lua. Ele participou ali e tal, é. É um cara que o pessoal tá gostando do Moon Knight, então ele parece ser ponta firme aí. Teve outras coisas que ele escreveu também que mandou bem. Então a gente fica na expectativa, né, de que eles acertem, porque a gente quer que eles acertem. A gente quer ver um filme de Mortal Kombat que seja digno da franquia. Pelo menos o filme tem que acertar no roteiro, cara. Porque os jogos, os caras esqueceram disso, já tem os dois jogos já. Na primeira parte, da era 2D até a era 3D ali, da era clássica até a era 3D, vamos falar assim, a gente tem ali um monte de retcon. Até aí, beleza. Eles estavam corrigindo, estavam construindo ainda. Do Mortal 9 pro Mortal 11, Mortal 9, beleza, né, unificou. Teve umas mancadinhas ali, mas quem sabe que é pra ter jogo, né, pra coisa acontecer. Mas chegou no 10 e no 11, nossa, né, virou festa. E aí veio o filme Mortal Kombat 2021 que fez mais festa do que os dois jogos juntos. Pois é, cara. Então assim, saber que os caras já estão trabalhando no roteiro é uma coisa que deixa a gente até um tanto quanto ansioso pra poder saber como é que vai ficar esse negócio e tal. Só que assim, provavelmente, se esse negócio não vazar antes, a gente vai ter notícias desse treco só ano que vem mesmo, não sei. Talvez eles deem alguma palinha ainda esse ano do que que eles estão pensando em fazer com esse filme, né, pra justamente gerar um hype maior, pra poder meio que tentar puxar ali a galera que não curtiu tanto o primeiro e tal. E aí, com base nisso, Alanios, temos mais algumas coisas pra poder mostrar aqui, que é o seguinte, cara. The Batman estreou no HBO Max e o nosso querido Bumbum fez questão de vir aqui no Twitter dele e colocar que mesmo The Batman, que é um filme aí que regaçou, mano. Muita gente curtiu pra caramba e tal. Mesmo ele, mesmo o Beth Pattinson, não conseguiu superar o Mortal Kombat lá, que continua no topo com a marca aqui, como vocês podem ver, de 4,3 milhões de pessoas que acessaram o HBO Max pra poder assistir o filme. Ou seja, a Warner tá rindo da orelha a orelha até hoje, desde que o Mortal Kombat estreou ali, entendeu? Então, mano, isso é um ponto positivo, cara. Eles vão querer injetar mais grana no filme, entendeu? E aí, eles podem fazer um filme mais longo e podem aí tentar investir mais em efeitos especiais e até arrumar algumas paradas que ficassem muito zoadas no primeiro filme que a gente sabe muito bem. E aí, Alanios, rapidão, só pra gente poder já puxar mais uns dois aqui pra gente poder ir comentando tudo em cima. Seguinte, nosso querido Adam Brown fez uma postagem aqui marcando o Todd Garner falando que tá rolando alguns rumores aí de que o próximo filme do Mortal Kombat, ele vai sair somente no HBO Max e não vai sair nos cinemas, entendeu? Isso realmente foi um rumor que a galera tem levantado aí dele seguir direto pro HBO Max por conta do sucesso que ele fez na plataforma. E aí, ele tá falando, tipo, se tiver alguma verdade nisso daí, se isso for realmente um rumor, na verdade, que eles tentem forçar pra que o filme vá para os cinemas, sim. E aí, o Todd Garner falou sempre. Ou seja, tá nos planos do Todd Garner e da galera envolvida no filme, sim, levar o Mortal Kombat 2 para os cinemas, de acordo com a resposta dele aqui. O que você acha, Alandes? Hoje, ter uma parada só pra streaming não significa que vai ser ruim. A gente tem grandes produções feitas exclusivas pra streaming. Então, ah, isso aqui é exclusivo de streaming dessa plataforma. Caramba, só posso assistir lá, vou assinar. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante. No entanto, a gente sabe que existe, sim, um investimento ainda maior quando a coisa é pra cinema. A questão de fazer esse esforço pra que seja um filme de nível de cinema, ou não um filme de streaming, que pode ter uma qualidade boa, mas não o mesmo investimento, isso é algo que é importante, né? A gente quer que aconteça, porque, né, naturalmente, a gente quer valorizar a franquia, a gente quer ver ela crescer, ser reconhecida, o Caramba 4, né? Então, ó, da minha perspectiva, não significa que vai ser ruim se sair pra streaming, mas a gente sempre quer que seja feito esse esforço pro cinema, porque tem mais cacife ali no meio, né? E a gente quer ver a sanguinolência toda no telão, né, cara? Cinema ali também, pô, seria muito da hora. Ainda mais que a gente não teve a oportunidade de ver o 21 assim, né? Por mais que muita gente não tenha gostado, por mais que ele tenha vazado antes e muita gente tenha visto Piratex lá, né? Mas, pô, eu queria muito ter ido no cinema, mas não deu por conta da vendida pandemia, sacou? Então, no ano que vem, sei lá, quando que esse filme vai ser lançado, se ele chegar nos cinemas, eu acho que vai ser muito legal pra gente poder ter essa experiência nos cinemas também, pra poder, pô, sentar na cadeirinha, pegar uma pipoquinha, vir naquele telão e tal, vai ser muito da hora, sabe? Tirando aí toda essa parte que o filme pode ser ruim, entendeu? Embora a gente acredite que agora com eles investindo mais grana, pode ser que melhore sim, mano. Vamos pensar positivo. Tá certo que pra muita gente o filme foi ruim o primeiro, mas, cara, quem sabe eles não consigam melhorar esse negócio aí, entendeu? E aí, Alanis, tem uma informação aqui do nosso querido Todd Garner também, que ele passou em um outro tweet, como vocês podem ver aqui agora, que isso daqui é bem interessante, mano. Esse cara aqui, ó, I Am Death, ele comenta sobre o Todd Garner dar um foco maior nas personagens femininas no próximo filme e tudo mais. Então ele responde que sim, mano, eles querem focar mais nas personagens femininas e eu acho que é coerente, por quê? A gente tem Sônia e Milena no primeiro filme. A Sônia, ela teve um espaço legal no primeiro, a Milena não teve quase nada, quase nem fala ela tem direito, mas no próximo filme, mano, é bem provável que nós vejamos aí Kitana, Jade, pode ser que eles já coloquem também Scarlet nesse meio também, rolaram algumas paradas, algumas conversas relacionadas a Nittar aí, que foi partida no meio nesse filme, mas sei lá, vai que eles voltam com essa menina como espectro, tudo pode acontecer com o Kwan-Chi lá no meio. Então assim, eu acho que eles vão sim dar um foco maior nas meninas nesse filme, principalmente por conta da participação da Kitana, porque eles podem explorar mais a fundo essa relação dela com a Milena e também com o Shao Kahn, que pode ser um dos pilares do filme aí e deve ter participação no torneio também. Então isso daqui é bem legal da gente imaginar, né, Alanis? Trazendo o Kitana, traz Sindel também. Sim! Pode ser que a gente tenha um panorama aí de como é que foi a questão de Shao Kahn com o Edenia, né? Seria muito legal se a gente visse o filme começando desse jeito. A gente teria um Mortal Kombat 2 aí, onde a Kitana querendo destruir o Shao Kahn, com base em tudo que aconteceu e a gente já sabe, em um script mais baseado na era clássica e não na era atual. Só queria abrir um parênteses aqui, porque dizem que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Eu lembro que quando o Mortal Kombat estava sendo feito, a gente comentou diversas vezes que a D-Boom não falou nada sobre o filme, né? Sim. E aí de repente, agora que tem 4.3 milhões ali, que nem o Batman conseguiu passar, ele vai lá e, ó, filme do Mortal Kombat! Safado! Eu tô vendo isso aí, viu? É, mano. Tá todo mundo vendo aqui. Agora ele comenta, né, seu bumbum safadinho, antes quando o filme tava sendo feito, tava só quietinho, não compartilhava nada do filme. É, nós tamo vendo, né, D-Boom? Nós tamo vendo isso aí. Ah, rapaz. Mas aí, Alanios, pra poder finalizar aqui, nós temos que mostrar só essa imagem aqui, ó, que o nosso querido Leo Sten postou no seu Instagram 19 horas atrás aqui, ó, com esse moletom aqui do Mortal Kombat, né, atrás e falando aqui, ó, preparado para quebrar todos os recordes de novo com o Mortal Kombat 2 e aquele no trailerzinho e tudo mais, bem provavelmente o cara está lá junto com o Todd Garner, Jeremias, trabalhando já nesse roteiro, vendo ali, repassando as suas falas, né, porque eu lembro que eu cheguei a ver um vídeo do Game of Thrones que todos os atores junto com o produtor, diretor e tudo mais, eles sentam numa mesa redonda e eles começam a ler o script juntos, entendeu? Então, pode ser que eles estejam já nesse processo de ler o script juntos e tal e começar a dar os pitagos ali e ajustar o roteiro pra que ele fique de uma forma bacana pra gente, espero que na nossa visão mesmo, entendeu? Porque não na visão deles, porque na visão deles, pelo filme, não ficou lá essas coisas não, mas vamos torcer, Alanios. Ele tá fazendo dois ainda, né, com a mãozinha ali. É. A gente precisa acalmar os ânimos, né, o hype é grande pra quem é fã, mas a gente não pode esquecer aí que os cara pode errar de novo, né? A gente continua com o desejo de um grande filme, mas a gente tem que segurar a expectativa e devagar, porque eles têm algumas coisas pra provar pra gente a respeito ainda, né? Os executivos da Warner, a gente sabe que eles são os reis de tomar uma decisão estranha, então, no meio do caminho ali, pode ser que tomem alguma decisão bizarra ali, né? Igual a Marvel fez com o roteiro do... foi a Marvel, né, que fez com o roteiro do Jeremias ali em cima do Quarteto Fantástico, né? Que escreveu de um jeito e falou, não, não, a gente quer diferente, muda isso aí. E foram lá e fizeram uma parada nada a ver. O recado mais importante, cara, é expectativas, galera, controladas ali, normais, de buenas, entendeu? Só esperando aí mais informações sobre o filme, do script, um trailer aí no ano que vem, quando eles fizerem as filmagens, deixar tudo no esquema. E, enquanto isso não acontece, a gente quer saber agora de você, querido espectador que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam de todas essas informações que nós trouxemos aqui, das filmagens, começando aí no meio de janeiro, de acordo com o ator que faz o Jax, do Jeremias já ter entregado o roteiro pro Todd Garner estarem trabalhando nesse roteiro, o Lewis Tanger mostrou ali que ele já tá também envolvido nesse processo de pré-produção do filme aí. O que vocês acham que pode sair disso, cara? Comentem aqui embaixo, a gente vai adorar a opinião de cada um de vocês, não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... Vamos!